Eu faço qualquer coisa pra ficar com você Vou ver o coração que você vai sonhar Você sabe como é grande essa vontade de te amar Você tem o perfume da manhã Eu fico doidinho pra chegar a tua mulher Eu fico doidinho pra beijar Você é minha luz, eu não sei Porque sei que posso me dar bem E o meu coração me diz Igual a tu não tem ninguém Meu coração me diz Igual a tu não tem ninguém Meu amor É esse É esse Eu fico doidinho pra ficar com você